Toque vadião, haha, toque vadião Gordão do PC, o comedor de hambúrguer Pediu pra ser brabo e abusou, porra 2K do Taquariu, nosso gordinho predileto Alina, tem uma bucete aqui, pisa Pisa igual tubo de laço, mas tá de fuga 1,30 a 100, cortando a Amazônia Vai, fica tranquila, a placa tá clonadona Não vou perder porque eu sou que ganhamos Agora mima, bebê, esqueça tudo Senta no seu vagabundo, machucador de U Também desce o pique e geme, bebê Esqueça tudo, senta no seu vagabundo Machucador de U, também desce o pique e geme, bebê Esqueça tudo, senta no seu vagabundo Machucador de U, também desce o pique e geme, bebê Esqueça tudo, senta no seu vagabundo Machucador de Utah, vai desce o pique, geme e mude Alino, tem uma bucete aqui, pisa Pisa igual tubo de lança, mas tá de fuga Do E-30 a 100, cortando a Amazônia Vai, fica tranquila, a placa tá clonadona Não vou perder porque eu sou que eu ganhamos Agora, mimo, bebê, esqueça tudo Senta no seu vagabundo Machucador de Utah, vai desce o pique, geme e mude Bebê, esqueça tudo Senta no seu vagabundo Machucador de Utah, vai desce o pique, geme e mude Esqueça, esqueça tudo Senta no seu vagabundo Machucador de Utah, vai desce o pique, geme e mude Bebê, esqueça tudo Senta no seu vagabundo Machucador de Utah, vai desce o pique, geme e mude Eu sou o Al Chico, o cara que mais estoura música na internet, né?